A história do livro não acaba aqui, é muito mais interessante, porque os livros, como vocês sabem agora, são digitais. Antes, nos livros em papel só podíamos ter uma história ou duas e eram aquelas de histórias. Agora, nos livros digitais, os e-books, podemos ter várias histórias e mudar quando quisermos. Esses e-books são autênticas bibliotecas digitais e que estão acessíveis através dos nossos computadores, dos nossos tablets e até dos nossos telemóveis. Meus amigos e minhas amigas, se bem se lembram, nós começámos nas cavernas com as pinturas rupestres, visitámos as civilizações da Antiguidade, a civilização Suméria, estivemos no Egipto, fomos à China, estivemos em Pérgamo, visitámos um mosteiro, tudo para poder chegar aqui e agora ao pé de vocês. É verdade, e isto foi tudo o que teve de acontecer durante milhares e milhares de anos, em vários lugares do mundo, para que hoje pudéssemos ter nas nossas mãos... um... LIBRO! Espera aí... E o que é que acontece quando nós temos um livro nas nossas mãos? Podemos encontrar... Ideias! Conhecimento! Sonhos! Fantasias! Sonhos! 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 Um livro é um amigo. Um livro é um verdadeiro amigo. E sabem que mais? Há muitos livros e muitos amigos à vossa espera para vos contar histórias fantásticas. Fascinantes. E fabulosas. E ainda muitas, 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 mas mesmo muitas... Muitas o quê? Histórias. Muitas... Histórias. Curiosidades. Muitas o quê? Aplausos 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 Aplausos